Ingrid, é a primeira vez que o Mundial acontece em novembro, hein? E hoje tem jogão, né? Bem na Black Friday, curioso, né? É isso aí, Inglaterra e Estados Unidos. Os inventores do futebol versus os inventores da Black Friday. Vai torcer pra quem, hein? Hum, vou torcer, obviamente, para a Black Friday do Açai. Só lá tem preço baixo, variedade, tudo pra casa e pro seu negócio. É gol! É golaço! É golaço!